Música O aumento da violência em Duque de Caxias como roubo de cargas e de veículos foram debatidos pela Comissão de Segurança em audiência pública nesta segunda-feira. Estiveram presentes representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foram convidados e não apareceram membros da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária, Ministério Público e o Secretário de Segurança de Caxias. Tantos parlamentares como policiais presentes citaram que a integração entre as forças é fundamental para combater a violência na região. Nós estamos batendo nesta tecla na Comissão de Segurança Pública porque é algo passivo. Todos sabem que é necessário haver esta integração entre os mais diferentes órgãos. Não se faz segurança pública somente com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Degase e Corpo de Bombeiros, que são aqueles mais conhecidos. Nós precisamos também da parceria com outros órgãos que são importantíssimos e que nós respeitamos bastante, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, a Defensoria Pública, por exemplo, as autoridades dos municípios ou do município, se for o caso aqui da capital. A gente precisa hoje, essas reuniões que são feitas aqui na LER, é importante para mostrar a responsabilidade de cada uma. A gente precisa que todos venham aqui participar para que a gente junto possa achar uma solução para essa violência que está desencandeada no estado do Rio de Janeiro. Há quatro meses, no comando do 15º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Heitor informou que os números do primeiro trimestre deste ano são os menores desde 2020. Para se ter ideia, 180 pessoas foram presas e 122 armas foram apreendidas. E dessas, foram 23 fuzis em quatro distritos do município de Caxias. O que tem chamado muito a atenção das autoridades são os roubos de cargas e de veículos nas áreas das BR-040 e no Arco Metropolitano e também na Avenida Brasil. O roubo de carga na BR-040 e na BR-493 vem realmente impactando na nossa região. A gente acaba assumindo um protagonismo que não é da Polícia Militar, mas a gente não vai deixar de atuar por causa disso, como a gente vem atuando. Também foi discutida na audiência pública a necessidade do Código Penal ser reformulado, uma vez que a lei é da década de 40 e precisa ser atualizada. Nós precisamos dos nossos deputados, senadores, que foram convidados, foram convidados para que estivessem aqui para discutir exatamente essa questão. Porque quando se fala de polícia, lembra-se de quê? Polícia Militar. Aí lembra-se que é deputado estadual. Mas a questão normalmente às vezes vem federal, até porque as leis que nós fazemos têm que ter conformidade. E dentro do Pacto Federativo, que eu defendo muito aqui, quem tem que legislar a questão penal tem que ser os deputados estaduais. O Brasil é grande. E eu tenho certeza, se os deputados estaduais estivessem hoje legislando essa questão, eu tenho certeza que muitas coisas estariam mudando. As penas precisam ser mais duras. Se formos mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, para que essas penas sejam mais rígidas, ótimo. Mas se não for para isso, é preferível deixar como está e fazer apenas alguns ajustes. O Brasil é o Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal.